Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Bill Games. O vídeo de hoje é a continuação do gameplay do jogo Hatchet & Clank 2, remasterizado e jogado no Playstation 3. Bom pessoal, agora sem mais comentários, vou iniciar o gameplay. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Obrigado. 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 Os ensinarei o último e definitivo em tecnologia robótica. Intentad esquimar isto. Atrapa isto. Bailad, idiotas. Bailad. Queréis reiros um pouco? Vais a ver como os reis criando mal. Vámonos! 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 E não se metem com alguém de seu tamanho. E não se metem com alguém de seu tamanho. E não se metem com alguém de seu tamanho. E não se metem com alguém de seu tamanho. E não se metem com alguém de seu tamanho. E não se metem com alguém de seu tamanho. E não se metem com alguém de seu tamanho. E não se metem com alguém de seu tamanho. E não se metem com alguém de seu tamanho. E não se metem com alguém de seu tamanho. E não se metem com alguém de seu tamanho. E não se metem com alguém de seu tamanho. E não se metem com alguém de seu tamanho. E não se metem com alguém de seu tamanho. E não se metem com alguém de seu tamanho. E não se metem com alguém de seu tamanho. E não se metem com alguém de seu tamanho. E não se metem com alguém de seu tamanho. E não se metem com alguém de seu tamanho. E não se metem com alguém de seu tamanho. E não se metem com alguém de seu tamanho. E não se metem com alguém de seu tamanho. E não se metem com alguém de seu tamanho. Quando você terminou contigo, me ocuparei com a minha novia. Não, 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 não. Bailar, idiotas! Bailar! Bailar, idiotas! Bailar, idiotas! Bailar, idiotas! Intentad esquivar esto! Bailar, idiotas! 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 E aí 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 E aí